Onde as coisas da carne, alegram a carne, tem um bocadinho na internet aí, fazendo balada bóspio, com cerveja sem álcool, com cerveja irmãs do mundo, o Senhor já nos diretou, nós somos santificados, dia após dia, por isso que Jesus está perto de voltar meus irmãos, porque quem é sujo, está se sujando mais ainda, está se sujando mais ainda do mundo, mas quem é santo, está sendo sujificado na palavra, porque Jesus levou daquele madeira toda a maldição, e Ele morreu no nosso lugar, não foi para a gente viver uma vida de qualquer jeito, foi para sermos santos, uma geração eleita, um povo que Ele comprou como sacrifício de sangue, por isso que Ele olhou e disse, alguém quer me seguir? tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tem muitas paixões dentro de nós, tem muitas vontades, tem muitos desejos, o que é que Ele tem que fazer todo dia? Renunciar, para seguir o evangelho, para conseguir ao alto, por isso que o caminho é estreito irmão, a porta é bem apertada e não cabe nada do mundo, é só você e Deus, muita gente começou com Cristo, mas a jornada é rápida, por isso que a gente deve nos fortalecer em relação, em comunhão, aí você pega aqui, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, 5, 6 e 5, porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção, por todos, para servir o testemunho, ao Senhor, que tem de nós, pela palavra, e somente Jesus tem as palavras de Deus, e só nós estamos dizendo, ação do intermediador, entre Deus e os homens, e esse Senhor, é Jesus Cristo, nem outro nome, é dado aqui na terra dos 412, pelo qual nós somos salvos, agora, vamos aqui, no terceiro ponto, reconciliação,